Olha a caneta brisando Opa! Bom, galera, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês Deus abençoe o dia de vocês, hoje em dia Abençoado, que seja um dos melhores Dias da vida de vocês, tamo junto, é nóis Bom, galera, vamos falar das novidades Vamos falar dessa atualização Que acontece toda quarta Pra quinta-feira, mano, eu tava pensando Aqui, né, cara, pra que que vai servir A GP daqui pra frente, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, tudo agora É mais na MyClub, tá ligado? Então, tipo assim Não vai adiantar pra mais nada, vai servir só pra É, pra gente tá renovando Descontrato dos jogadores, eu acho que vai servir só pra isso É verdade Mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos falar das novidades Aqui do jogo? Vamos lá, vamos lá Temos aqui, que que a gente vai fazer hoje Rapaziada, a gente vai abrir aqui alguns jogadores Alguns empresários, vamos avaliar Alguns jogadores, e depois, galera, a gente Vai lá naquele aplicativo top, que vocês Quiserem, deixo disponível aqui na descrição Pra saber até qual nível Os jogadores vão, até qual overall Eles podem ir, beleza, mano? Então tamo junto Então vamos lá, galera, primeira coisa Deixa eu voltar aqui, porque eu Preciso pegar a minha recompensa Aqui na caixa de entrada, né? Caramba, eu tenho Eu tô farmando bastante, galera Aqui, ó, ó, olha o tanto de farm Aqui, mas não vou pegar agora não, vou pegar só minhas moedas Aqui, ó, isso aqui é só pra quem assistiu Né, galera? Se você assistiu, você vai receber essas 100 Moedas MyClubs e mais 10 De login, né? Então tá tranquilo Mais 10 moedinhas, eu fechava Eu fechava ali 6 mil Moedas. Então vamos lá, galera, vamos ver O que que tem de bom aqui pra gente Então temos aqui, esse daqui Que é o English English Então tá bacana demais, tem o Harry Kane Tem aqui também o De Bruyne Cara, se eu não me engano, cara, eu tenho esse De Bruyne aqui Ele é 94, mas esse daqui também Tá muito bom Temos aqui também o Salah Tem ali o Abameyang Tem o João Moutinho, esse aqui João Moutinho, tá legal, cara É um... É um... Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos E também temos aqui Esse daqui é da Asa Que o melhorzinho aqui é o som, né? Que é o sonaldo que a gente acaba falando A gente acaba brincando Joga muito bem 89, bem baixinho também Bom, aqui a possibilidade aqui, galera Desse aqui, ó Da gente tá tirando um jogador bola preta É de 90%, se eu não me engano 90% Então aqui compensa, né, mano? E também temos essa box aqui de Legends, né? É uma box, é um empresário aí De Legends E, mano, na moral, cara Eu queria muito Comenta aí, rapaziada Se você tem o Oliver Kahn Eu ainda não tenho, cara Eu gostaria muito de ter o Oliver Kahn, galera Eu acho ele um excelente goleiro Mas, infelizmente, eu ainda não tenho Mas, se Deus quiser, ainda vou conseguir ele, mano Olha só isso aqui, velho Isso aqui é uma apelação de goleiro Muito bom Então, vamos lá, galera Vamos lá Eu vou abrir primeiro É... Vou abrir primeiro essa box aqui, ó E não esqueçam de comentar qual foi o jogador Que você conseguiu tirar aqui nos comentários Beleza, mano? Se você conseguiu tirar um jogador melhor do que o meu Eu vou te dar um coraçãozinho Nos comentários Pode ser? Então, tamo junto, rapaziada Vamos lá, então É... Que vem aqui, então Cara, pode vir o Harry Kahn Porque eu gosto dele Eu já tenho o Aubameyang O Salai Eu ainda não tenho destaque Eu tenho no outro time, né? Que é do lixo ao luxo Uma série que tá bem legal Ah, mano O que vem aqui Tá valendo, mano Tá valendo Ah, tem esse tacante aqui também, né, galera? Esse aqui tá apelão demais também, cara Toda vez eu falo o nome dele errado Então, eu nem vou falar Mas, cara Olha isso aqui, velho Apelação demais também, hein? Como que é? House for... Acho que é assim o nome dele Então, vamos lá, galerinha Vamos lá, vamos contratar Civil Ken Tá valendo Tá gostoso Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver quem é que vai vir Vamos ver Tô tranquilo por enquanto O que vier Acho que foi de bola Liga a inglesa É um camisa 9 É a Aubameyang? Não Não é É um bola ouro, né, Negrete? Bola ouro Caramba É 90% Pra você tirar um jogador bola preto Você vai tirar um Logo um bola preto Um bola ouro Caraca, mano Isso sim que eu chamo de zika Isso aqui é uma tremenda enganação, galera Vamos lá nos Legends Pra gente tentar tirar algum Algum lenda, mano Bora lá, então Então vem, Legends Vamos lá Vamos que vamos Será que vai vir um Legends agora? 3, 2, 1 Nada, galera Nada, nada, nada Inglês Vamos ver quem é que vai vir Um jogador bola ouro Oh, cara De novo Caramba Oh, cara Caramba Caramba, só faltava ser o mesmo jogador daquela hora, né Mas não é não Esse aqui é do Arsenal Beleza, galerinha Vamos voltar lá de novo Caramba, mano Tá difícil aqui, hein Só jogador bola ouro, meu amigo Vamos de novo aqui Cadê Cadê o Keno? Cadê o Keno? Cadê o Keno? Cadê o Keno, garoto? Vamos aqui, vamos Cadê o Keno? Oh, vem o Salah também Tá bom Eu não tenho o Salah Aê, bola preta Salah Aê, boa Aê, não tinha o Salah, galera Show de bolas Top da balada, galera Conseguimos tirar ele aí, ó Mohamed Salah Todo mundo sabe que na minha conta lá Na minha conta secundária do Lixo a Luxo Esse Salah aqui é apelativo demais Vamos ver como é que tá o Salah Vamos dar uma olhada aqui Na configuração dele Com certeza ele vai tá muito bom, né, galera Nossa, o Salah é monstro demais Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou tá colocando o Salah lá no meu time Lá no time de destaques A gente vai dar uma olhada Pra ver como é que ficou o nosso time, beleza? Vamos lá, então Então, enfim, rapaziada Chegamos aqui, então, no nosso clube Eu vou tá colocando o Salah aqui, né Vamos colocar ele aqui no nosso time Ele é banco de reservas Deixa eu ver no lugar de quem aqui, mano Rapaz, vou colocar no lugar do Gabriel Jesus Depois eu vou tá evoluindo também o Gabriel Jesus Nosso time tá ficando com uma força bem legal, né Todo mundo fala, né, Gretchen? Coloca o De Bruyne ali no lugar do Coutinho Então vamos colocar, então, o De Bruyne no lugar do Coutinho Aí, ó Show de bola 94 Não, tá ficando um bom time, mano Esse time aqui tá top da balada, hein, mano Vamos falar bem a verdade Então, galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pra aquele aplicativo lá Pra saber qual o overall os jogadores vão, beleza? Tamo junto? Então bora lá Então, beleza, rapaziada Estamos aqui, então, nesse aplicativo maravilhoso Muito top, muito legal Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês Ó, o Jomotinho, mano O Jomotinho, acho que não compensa Caso vocês queiram também usar esse aplicativo aqui, rapaziada Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Daí vocês podem ir lá E vocês podem ver que esse aplicativo aqui é bem legal, mano Então vamos lá O Jomotinho não compensa tirar ele Também teve, acho que é o Puk, né? Acho que é assim o nome dele Sei lá, Puk, alguma coisa assim Não compensa também Vai até 93 O Aubameyang já compensa O Aubameyang vai até 96 É... O over dele aumenta um pouco, mas Até 96 é bom Temos aqui o lateral também, direito Compensa Eu acho que esse aqui já compensa Então lateral 92, acho que já compensa Tem o De Bruyne O De Bruyne também compensa Mas eu acho que poderia ser um pouco melhor Felipe Anderson, 94 Cadê vai chegar? Caramba, bom pra caramba, mano De Olofeu De 85 vai pra 92 Aumentou bastante É... E o Ken Harry Ken ali vai pro 92 Pra 97 evoluir demais Pra caramba Que você é louco, mano O Salah Caramba, o Salah vai jantar Tem 96, mano Caraca, velho Compensa, hein? O Salah compensa Aí temos um goleiro Que é o Rian Show de bola Tem um atacante ali também O King O Vard Ou Verde Como é que vocês preferem falar Em 94 O Verde não sei se compensa, mano Deixa eu ver o que mais aqui Tem esse também atacante também Que tá muito bom Joel... Não é? Joeliton Acho que é assim o nome dele 93 Aqui, rapaziada Esse aqui que eu falei pra você Rassford Acho que é assim, né? Que fala o nome dele Vai ter 96 Muito bom E aqui, rapaziada Temos aqui O Richarlison Tá ligado? Atacante, mano Olha só O Richarlison O jogador brasileiro Vai até 97 Meu amigo Deve ser muito bom Esse garoto aqui Vamos ver como é que fica Também tem o Wesley Eu tenho o Wesley aqui no meu time Mas ele não é jogador bola preta Aqui ele tá bola preta Vamos ver o Richarlison aqui, galera Pra ver como é que Como é que tá a configuração Aqui do jogador Olha, ele tá assim, né? Aqui é nível 1 Vamos ver que nível que ele vai Ele vai até o nível 36 É... Ele vai... Vai ficar bem apelãozinho ali, cara Bem apelãozinho Velocidade 97 Isso aqui compensa bastante, mano É... Deixa eu ver o Salah, galera O Salah Eu acabei tirando ele aí Vocês acabaram vendo aí Vou ver o Salah e o Ken Beleza, galera? Vamos lá O Salah Ó, coloquei ele aqui Já no máximo Vai até o nível 23 Ah, o Salah já é apelação normal, né? Bom também Legal Vamos ver o Harry Ken O Harry Ken, galera Eu vou falar a verdade pra vocês, cara Ele vai até 97 Mas se a gente olhar aqui Nas configurações aqui No overall dele Na jogabilidade Na velocidade Olha só Ele é um jogador bem básico, mano Mas vamos dar uma olhada aqui, ó Vamos ver que quando ele chega a 97 Ele vai até o nível 23 E melhora ali o cabeceamento É... A ofensividade dele vai até 98 Poder no chute 92 É um... Cara, é um atacante assim Bem basicão Eu acho que over 97 pra ele Foi até muito, né, mano? Mas É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Cara, deixa aquele like Galera Eu tô querendo, cara Gastar pelo menos Umas 500 MyClub aí Na busca do Oliver Kahn Se vocês quiserem Que que eu gasto Em 500 MyClub Vamos bater mil likes nesse vídeo Pra gente tentar aí O Oliver Kahn Tamo junto, rapaziada Não esqueça de comentar também Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar E amanhã Tenho de volta Do lixo A última série Que vocês estão curtindo pra caramba Eu também Tamo junto, rapaziada Fiquem todos com Deus A gente se vê no próximo vídeo Aquele forte abraço Falou Fui 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 Fui